E hoje nós estamos aqui para entrevistar o nosso amigo Ricardo Santos, superintendente da área de câmbio aqui do Itaú e ele vai passar para nós todas as informações de cartões pré-pago do Itaú que vocês me pediram muito, sobre o cartão Platinum pré-pago Travel Money do Itaú e vocês vão saber tudo direitinho aqui no nosso canal. Ricardo por gentileza se apresente para a galera do canal. Olá pessoal, sou Ricardo Santos, responsável pela área de câmbio do Itaú. É um prazer estar podendo falar aqui com vocês, vai ser muito legal a gente evoluir sobre o Itaú Travel Money e outras dicas de viagens aqui para quem vai para o exterior. Exatamente, então as perguntas eu vou fazer com o Ricardo, ele vai nos responder e também ele vai dar aqui uma palinha das informações importantes sobre os cartões Platinum Visa e Master pelo Itaú e mais informações que vocês queriam saber aqui no canal, vai saber em primeira mão aqui hoje, tá bom? Então acompanhe conosco aí a entrevista super legal aqui com o pessoal do Itaú, o Libão. Ricardo, então a primeira pergunta sobre os cartões. Nós temos aí quais variantes dos cartões pré-pago e as moedas que podem comprar e fazer a recarga nesse cartão. Claro, a gente só usa hoje a variante Platinum, tá bom? Porque a gente tem as bandeiras Master e Visa. A gente optou, porque é um mercado basicamente concentrado, então a gente trabalha em dólar, euro e livre exterior. Essas são as principais moedas que a gente utiliza, mas lembrando que a gente tem um diferencial no Itaú Travel Money, que por mais que você utilize essas três moedas, você pode convertê-la em qualquer lugar do mundo para moeda local e não existe nenhum custo adicional, isto é praticamente um benefício para os clientes do Itaú, tá bom? E ele está na nossa bandeira no Itaú Travel Money aqui do Itaú. Certo, e para fazer a recarga, estou com os cartões aqui na mão, vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês já conhecem, muito, acredito que não, porque a gente não fez nenhum vídeo aqui nesse cartão aqui para vocês. Então, nós temos um aqui com dólar, né? Ele vem aqui verdinho e escrito Platinum Visa. E nós temos ele no Mastercard também? Também temos na bandeira. Então, aqui vem escrito Visa Travel Money, tá? Do Itaú e temos também o euro Platinum, aí nesse caso o Mastercard. Porém, tanto o Visa como o Master tem para os dois. Tem para os dois e aí temos uma mais adicional que é a livre esterilina também, que a gente acabou não trazendo aqui. É... Atrás do cartão, não sei se vocês pedem muito para mim, Leandro, mas passa onde esse cartão? Fora do Brasil, tem a parceria Cirrus e também se for a Visa, é a Visa Plus, né? Então, você está vendo aqui atrás, o cartão é assim que vai chegar para você. Não vem o nome da pessoa em alto relevo, ele vem dentro do envelope com a documentação, o contrato, o cartão, o senha, tá? Vem dois cartões? Vem dois cartões. Sempre tem uma adicional para caso de perda, roubo, extravi, você tem ali facilmente ou até para você dividir. Você pode estar em uma loja, sua esposa em uma outra loja com o cartão e, simultaneamente, eles podem estar consumindo o saldo dos cartões. Os dois cartões e o limite que você carregou, pode usar nos dois. Perfeitamente. A pergunta que eu fiz para o Ricardo é qual é o valor, né, que nós temos aqui, se tem um valor máximo para colocar no cartão ou se tem algum limite para poder colocar no cartão? Aí a resposta do Ricardo é... Limite máximo no cartão, a gente tem hoje na agência 20 mil dólares, é o equivalente, e no canal internet que você pode carregar, até 10 mil dólares ou o equivalente também em outra moeda. Certo. Então, vocês estão vendo aí, dentro do Itaú, como eu já fiz vários vídeos de outros cartões, tem um valor aí legal que você pode utilizar sem problema nenhum e sem bloqueio para usar, né, Itaú? É perfeito. Você pode usar em todo estabelecimento, no hotel, você pode usar em compras, em restaurantes, você pode ficar à vontade na utilização do cartão. E o que eu falo muito para vocês no canal é vocês saberem usar o cartão pré-pago, em cartão espirada eu vou direitinho porque o cartão pré-pago existe e tal, mas a segurança de um banco por trás, né? E eu sempre falo para vocês que eu prefiro usar bancos tradicionais, no caso aqui nós estamos no Itaú, e aí fora do Brasil você vai ter os benefícios da bandeira, no caso se você escolher o Visa, você vai ter os benefícios do Visa Platinum, os mesmos benefícios que tem no cartão de crédito. E aí tem a central atendimento, tem o concierge, por aí vai. Na Mastercard você tem a mesma coisa, você tem os benefícios da Mastercard Platinum e o serviço 24 horas da Mastercard Concierge também. Então é um cartão pré-pago, travel, onde você tem toda a garantia, no caso do Itaú e aí internacional, né? Ricardo, o pessoal pergunta por que existe o cartão pré-pago e a garantia que tem o cartão pré-pago se o meu dinheiro estiver lá dentro, no caso aqui nós estamos falando do dólar e do euro, tá? Se você puder explicar para nós o porquê. O mercado mais tradicional que a gente tem é um mercado espécie, você compra dólar, euro, comprar moeda física e levar. O cartão pré-pago ele vem para dar uma solução digital para esse mercado, né? Então ele que sem dúvida é o que você comentou no início, ele traz total segurança, ele traz conveniência, ele traz planejamento financeiro, né? Você consegue controlar os seus gastos, você tem um extrato online real-time no seu Internet Banking o tempo todo, você consegue olhar até no seu app, no app do Itaú Unibanco, a movimentação que está acontecendo com a conta, seja no seu cartão, seja no cartão adicional que a gente te passa, né? Então você tem essa conveniência de planejar. E estando no exterior, estando no país que você foi visitar, a gente quer que você tenha mais a preocupação em se divertir, né? A ideia é que você não se preocupe mais com as finanças ali. E se você tiver, e se acabar o recurso financeiro, você vai ter muito difícil acesso para comprar esse cartão online. Então aqui no cartão não, é uma opção muito segura que você carrega 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem a sua disposição o tempo inteiro, a possibilidade de você recarregar, de você utilizar em caixas eletrônicas, você pode sacar para ter espécie se você quiser no mercado local. E você tem uma moeda forte aqui dentro, né? Então você está comprando o dólar, você está comprando ele, você está comprando ele. Ele vai servir para qualquer viagem que você faça. Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. Assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação. Assim as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta-correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. Você quando voltar, não tem a necessidade de revender essa moeda. Você fica com ela para uma próxima viagem que você vai fazer. O Ricardo falou uma boa aí. Mas se a pessoa não quiser mais o dinheiro do cartão, ele pode vender a moeda pelo próprio site. Pode vender pelo próprio site. Ele pode voltar ao Brasil, ele pode revender isso. Mas o que a gente incentiva é que de fato você fique com essa moeda, porque você vai ter uma próxima viagem. Não tem vencimento de dinheiro no cartão. O cartão em si, o dinheiro não tem vencimento. O cartão em si, o plástico, ele tem vencimento de oito anos em média. Tá bom? Não tem porque devolver o dinheiro mesmo. Exatamente. Envende o dinheiro. Você já fica com uma poupança e a gente gosta de incentivar que os clientes não comprem tudo de uma vez. Vai comprando aos poucos para a sua próxima viagem. E o cartão, ele tem custo para comprar? Não. Custo zero. Custo zero. Para usar o cartão aí fora do Brasil. O que é importante? O pessoal pergunta muito isso. Quais são as taxas que nós vamos ter então fora do Brasil? Se eu for usar o saque, para usar os ATMs, né? Se eu for fazer uma compra fora do Brasil, eu tenho... Qual é o custo para o preparo? Em compras e estabelecimento, você não tem nenhum custo adicional. Você pode ter sim um custo quando você efetua saques. Aí funciona como um cartão de crédito normal, né? Que você está efetuando saques e aí cada bandeira pode te cobrar aqui um FII em relação a essa transação. Em média, nós estamos falando de 3 dólares para cada dólar, ou 3 euros ou 3 euros. Tá bom, tá. E para usar aquelas taxas que o governo brasileiro cobra, o que está embutido no retâmbro de pago aí? Aqui a gente tem a margem, então, das operações, que é feita pelos bancos, pelos corretores. E você tem aqui a questão do tributo, que é o IOF. Então, aí ele difere realmente o IOF do cartão hoje é um pouco mais alto em relação à espécie. E aí você tem que fazer aqui uma conta realmente para você olhar qual é a melhor opção. A gente sempre sugere que você tenha as duas opções, né? E dependendo do destino que você for, se você vai para um local onde você vai ter uma moeda exótica, que a gente costuma chamar, ou a Argentina para um peso argentino. A gente viu muito isso para a Copa do Mundo na Rússia, agora que tinha o rublo. São moedas aqui que você vai comprar e a gente não tem tanto parâmetro. A gente viu margens em torno de 30% a 35%. É muito alto para essas moedas. De novo, na hora que você faz a conta no final, esse IOF, né? Que é a diferença entre 1 e 10 que tem na espécie, 6 e 38% do cartão pré-pago, ele some. Só que a margem em dólar era uma varia de 4% a 6%. Não passa disso. Mas se você pegar uma moeda exótica que você não tem tanto acesso e paga 30%, o cartão ficou muito mais alto. Ricardo, então o cartão pré-pago hoje, para nós aqui comparando ele com o cartão de crédito, que hoje, por exemplo, o cartão pré-pago eu tenho, coloquei o dinheiro da conta, vou para fora do Brasil usar o cartão e não fatura nem pagar. Não tem fatura. Não tem fatura. Porque eu estou usando no momento, né? Exatamente. E uma diferença para o cartão de crédito, além da fatura, é que você pré-pagou essa operação. Então a gente define a taxa da moeda no momento da sua transação. E só ressaltando, o IOF também é só nessa transação. Da sua utilização constante em compras, restaurantes, barras, shop, não existe mais essa operação. Então você coloca o seu dinheiro, você tem ele pré-pago ali dentro, que está garantido em moeda estrangeira, tá bom? E aí você utiliza à vontade. Eu coloquei no dinheiro, eu no cartão, tá? Estou aqui um ano sem usar o cartão. Inativou. No Itaú é cobrado taxa de inatividade? E no cartão, por não estar usando? Não, não é cobrado taxa de inatividade. Olha que legal. Você tem o benefício ao longo da utilização da moeda estrangeira? Olha gente, eu não estou aqui fazendo comparação com outros, porque eu já fiz de outras empresas também. Mas todos que eu fiz de cartões pré-pago ou travel, é cobrado taxa de inatividade. Inclusive eu estou pedagido com um cartão meu aí que está sendo descontado, porque eu não estou usando terrivelmente. Eu estou perdendo 7 dólares por inatividade por mês. Então você imagina perder 7 dólares por mês por não usar o cartão. O Itaú é de graça e eu nem sabia disso. Então é um belo de cartão, se eu não me engano, um dos melhores cartões pré-pago travel no Brasil. Eu vou fazer uma comparação com os demais cartões, mas pelo que eu estou vendo aqui, está sendo um dos melhores cartões pré-pago travel em viagens do Itaú. Está ganhando nesse momento comparado aos cartões de bancos tradicionais que eu conheço. Muito legal essa informação do Itaú. E também outra coisa, o Itaú não cobra para entregar o cartão na sua casa. Você pede pelo Internet Bank, chega na sua casa o cartão, eu já tenho dois, e inclusive não paguei taxa nenhuma que continua sem entrar. Continua sim, não tem taxa nacional, não tem taxa permanência. Com o CEP, e dependendo de onde você mora, você vai pagar 150 reais para entregar o cartão. E a maioria faz isso, né? E o Itaú não cobra isso e não cobra taxa de uma dívida. Não cobra. Muito legal, gostei. Está aprovado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto